Ai, meu irmão, abaixa essa porcaria! Ninguém quer ouvir essa tua música! Não! Aumenta mais! Esse sonzinho tá incrível! Uma onda de furtos de fones de ouvido está deixando a cidade um caos. Todos estão sendo obrigados a ouvir suas músicas em som alto, despertando a raiva e frustração dos outros habitantes. Eu não queria que meus fones de ouvido fossem roubados, mas o que eu deveria fazer? Parar de ouvir música! Imagens exclusivas do ladrão de fones em ação. Lamentável. Detestável. Falófel. Epa! Mãos pra cima! Cadê ele? Ele fugiu! Pegue-no! Vou bloquear a saída! Eu assumo daqui! O que tem a dizer em sua defesa? O meu cliente não tem nada a declarar! Quando eu fizer quac, você faz quac! 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 Vai, agora é sua vez. Dessa vez vamos imitar os gatinhos. Quando eu disser miau, você diz miau. Quando eu disser miau, você faz miau. 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 Miau, 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 miau. Eu acrescentei o eco no final que nem você. Ultra, G, me solta agora mesmo. Ah, falaco! Não me olhem desse jeito. Certo, vamos dar fora daqui. Ah, tá bom, eu vou checar as coisas por aqui. O nosso querido senhorio Falafel foi levado. O que a gente faz miau? Bom, miau, deveríamos descobrir o que está acontecendo assistindo TV. Atualização de última hora. Temos uma foto do suposto ladrão de fones de ouvido que foi levado pela polícia hoje mais cedo. Não, 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 não. Parece mesmo Falafel. É, mas ela disse suposto. Você quer que eu diga o significado disso, não quer? Suposto quando alguém insiste que algo é verdade sem ter provas, miau. Se não há provas, ele é sem sombra de dúvida inocente. Após estudar este caso cuidadosamente, eu, o juiz Brownie, com poder a mim vestido, declaro Falafel culpado. Nosso querido Falafel vai para a prisão mesmo sendo inocente. Isso é um caso de muita injustiça. É injusto. Cabe apenas a nós nos juntar para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas vem cá, como é que você sabia o que eu ia dizer? O Falafel está fazendo flexões. Mas isso aí, cê molha. Que vedor. Está tudo bem, Falafel. A gente sabe que você é inocente e vamos te libertar. Vem cá. Deram descarga no meu recheio. Consegui pegar uma parte, a outra estava com ratos. O recheio do babai. O que está fazendo aqui? Por que não para de dar descarga? Nós derrotamos o rato. Capinha no ombro. Ai, choque estático. Eu tenho uma ideia. Eu tenho consciência.